Bem pessoal, tudo bom? De novo do canal aqui. Eu resolvi trazer hoje um probleminha muito comum que acontece em geral, quem tem colecionáveis coleciona coisas assim tipo materiais como miniaturas action figures e afins e acaba tendo esse probleminha que eu tive aqui com o meu grubbit. É um grubbit de jardim que eu tenho e que acabou sofrendo uma pequena queda e ele caiu ele é feito de resina e aí eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu aprendi, muito simples de fazer e que conserta esses materiais resinados com grande facilidade esse vídeo eu não vou fazer com cortes nem nada vou fazer só uma ediçãozinha de áudio rápido porque eu estou gravando em área externa, então tem muito barulho aqui de tudo que vocês imaginarem certo pessoal? Para isso nós vamos utilizar apenas cola instantânea e bicarbonato de sódio. Mas antes de começar quero que você se inscreva no canal deixe aquele joinha, deixe aquele comentário maroto e conte aí o que você já conseguiu consertar utilizando essa dica que eu estou deixando beleza? Vamos lá! O que eu estou fazendo aqui? Eu vou usar a cola instantânea mais o bicarbonato de sódio para fazer uma uma liga mais resistente então depois que eu colo a peça eu vou e jogo o borrifo meu a minha bastante bicarbonato você já vai sentir que na hora ele vai fazer uma uma liga muito dura olha lá já está colado ainda bem que está bem quebrado esse como é que fica? esse aqui deixa eu ver esse aqui o pezinho dele é assim então vamos lá a gente vai passar mais um pouco de super cola bicarbonato já está colado aqui a gente joga mais um pouquinho de bicarbonato ficou um certo vão o que eu faço? bicarbonato uma boa quantidade de bicarbonato aqui e venho já com a cola toda junta para fazer ele ficar bem forte aqui e venho já com a cola Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau